Luiz Lima, 24 anos, 1,75m, 69,5kg, wrestling. Contra Evandro Barbosa, 34 anos, 1,80m, 69,8kg, sua especialidade é o Karatê. Vamos para a apresentação dos lutadores no queijo. E vamos agora à sexta luta da noite de hoje. Luta de MMA, categoria Peso Leve. Uma luta com três rounds de cinco minutos. Eu apresento o primeiro lutador do Corner Azul. Lutador com oito vitórias, três derrotas, 34 anos, 1,80m de altura. Pesou 69,800kg. Representando a equipe, puro impacto, da cidade de São Paulo, Evandro Alemão Barbosa. E o seu adversário do Corner Vermelho. Lutador invicto, com oito vitórias, 24 anos, 1,75m de altura. Pesou 69,500kg. Representando a equipe, Sombra Team, HFT Union, da cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Luiz Lima. O árbitro responsável pelo combate, Anderson Ulisses. Anderson Ulisses é o árbitro. Vamos para a sexta luta, virando a página segunda metade já do Future FC MMA. Luiz Lima contra Evandro Barbosa. Essa é a luta que a gente confere a partir de agora para você ligado com a gente no site, no aplicativo do Future FC. Alvivaço. Está valendo para você que é fã de MMA. Luiz Lima no Corner Vermelho. Shots preto. Oito lutas, oito vitórias. Evandro Barbosa, o alemão. Shots amarelo. Corner azul, oito vitórias, três derrotas. Em onze lutas no total. Duelo de um paulista, o alemão, contra um gaúcho, Luiz Lima. Quem comenta é um carioca, Tarso Dória. Pois é, o gaúcho. Engraçado que geralmente a galera do sul que a gente costuma falar que é gaúcho, que é alemão, por causa da descendência geralmente daquela região. Mas vamos vendo agora uma luta onde o Evandro tenta botar um pouco de volume. Quando entra, entra com velocidade, entra rápido e sai. E o Luiz também mostra que tem um leque de variedade de golpes em pé. É uma luta que eu imaginava, de repente, talvez se desenvolvesse no solo. Os dois atletas gostam da trocação. Eles vão medindo a distância ali, tentou entrar com um golpe. O Luiz Lima afastou bem o Evandro Barbosa. Mais um ataque do Luiz Lima. Defendendo aí sua invencibilidade no MMA. Com 24 anos, jamais perdeu oito lutas, oito vitórias. Já tivemos uma invencibilidade caindo hoje, né? A Daniel de Furacão. Vamos ver se é temporada de caça. Será que cai mais uma? O Evandro Barbosa, alemão, tem nada a ver com isso. Que é a sua nona vitória nessa décima segunda luta. Ele que é mais experiente, tem 34 anos. 10 anos aí, a diferença de idade entre os dois. Bom chute, bom chute do alemão. 3 minutos e 15 para terminar o primeiro round. Tentou o chute alto. Ali, o Luiz Lima. Você ligado com a gente, acompanhando as emoções do Future FC. Olha que giro ali para sair da situação ruim. O Evandro Barbosa, o alemão. Escapou do jeito que deu ali, né, Diego? É, o querido tem como caça com gato, irmão. Não tem jeito errado no MMA, né? Tem jeito que funciona e jeito que não funciona. Igual o Charlie Brown. É raro que deu certo, né? Bem por aí. Já vamos chegando aí na metade desse primeiro round. São as emoções do Future FC. Nesse primeiro round. Diegão, curtiu estar com a gente aqui, cara? Pô, cara, eu vou te falar. Pode assinar, viu? Estou muito feliz de estar aqui com dois caras aqui, extraordinários. Entende pra caramba de luta. Poder participar aqui desses comentários aqui, pra mim, é um sonho sendo realizado. Pô, nem brinca, porque aqui a gente também é muito feliz enquanto o golpe. Baixo ali acontecendo. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu tô até com medo aqui, né? Vou até falar com o Lucas no final. Falar, ó, posso participar do próximo? Porque eu não sei. Vai que você decide virar comentarista, eu perco meu emprego. Mas bota todo mundo, bota todo mundo. Na verdade, na verdade, de repente vai ter algumas coisas acontecendo aí. Quem sabe o Diego Braga volta aos octógons. Seria um prazer enorme comentar uma luta sua, sem dúvida. Diegão, valeu, um abraço, até a próxima. Vai curtir o evento aí, as últimas lutas que vão ser demais, hein? Nossa, valeu, galera. Bom trabalho aí pra vocês. Sensacional o trabalho de vocês. Adoro vocês. Continue assim. Valeu. E vem pra cima ali o Luiz Lima. Quer manter a sua invencibilidade? Tentando sua mão na vitória. Bom cruzado, bom cruzado do Luiz. Se mantém firme ali, o alemão. Passa no vazio o Luiz, vem a resposta. O alemão. Bom primeiro round, hein? Menos de um minuto e meio pra terminar. Um bom primeiro round, um round que não tá se desenhando da maneira que eu imaginava, é verdade, porém tá saindo melhor que encomenda. Vou falar, vou ser bem sincero aqui. O Luiz Lima mais forte, um atleta que joga um pouco mais plantado, enquanto o Evandro gosta de se movimentar. E, na minha opinião, o Evandro fazendo um assalto acima do que eu esperava. Um assalto muito bom, de entrada e saída, de velocidade. Grande luta até aqui. Vamos para o último minuto desse primeiro round. Você está comigo, Guilherme Maia, com Tarso Doria, na transmissão oficial do Future FC MMA, segunda edição. Cade da terceira edição, já foi anunciado aqui. Deixa eu pegar, hein? 22 de março. Já anota na agenda, baixa o aplicativo, se não baixou, vale sempre lembrar, né? Aplicativo do Future FC em qualquer plataforma, 100% de graça, na faixa 0800. Baixa, você tem todas as lutas, vê as transmissões ao vivo. Não tem como perder. Baixa, porque aí você já vai acompanhando também as notícias, todas as novidades. Se pintar alguma alteração no card, vai ter também uns highlights desse evento de hoje. As fotos, tudo para você. Chute baixo ali do alemão, respondeu por cima o Luiz Lima, mas veio também com um bom golpe ao alemão. Chute rodado do Luiz Lima agora. Boa sequência do alemão para terminar o primeiro round de luta aqui em Indaiatuba. Pois é, né? Quase que foi salvo pelo gongor, né? Só não vou dizer que foi porque o golpe não causou um dano maior. Porém, grande round do Evandro Barbosa. Perdão, às vezes trava a língua, é verdade, acontece. Mas, grandissíssima luta por parte dele. O Luiz Lima também foi bem. Só que, eu não sei se o Luiz esperava o Evandro tão ativo. Um cara, um atleta que lutasse tão para frente. Na minha contagem, um 10 a 9 para o Evandro Barbosa. Porém, um round apertado. Agora, é uma luta que para o segundo assalto promete bastante. Como é que o Luiz vai se adaptar? Como é que ele vai fazer esse ajuste entre assalto? É bem legal a gente ficar de olho nisso. Porque esse ajuste entre rounds, essa conversa com o Korn, vence muito a luta, Guilherme Maia. Com certeza. Os planos para o segundo round de luta. O segundo round costuma ser importantíssimo, né? E agora, falando também aqui do Diego, né? Muito legal receber uma lenda do MMA, do Vale Tudo, com a gente aqui, Guilherme. E é o Future. O Future FC traz isso. Traz as lendas. A galera do passado, do Vale Tudo, gosta de ver. Gosta de assistir. Gosta de ver como é que o MMA evoluiu. E o Future é o top de linha, que a gente pode dizer, no MMA nacional hoje. É um evento de nível internacional aqui dentro do Brasil. Exatamente. Está valendo o segundo round. Já soltou à direita ali o alemão. Segundo round promete pegar fogo, hein? Para você ligado, acompanhando o Future FC MMA, segunda edição. Ao vivo aqui do Clube 9 de Julho, em Dayatuba. Vai trabalhando distância ali nos jabs. O alemão soltou o chute baixo. Saiu no vazio ali o Luiz Lima. Trabalhou bem ali com a guarda baixa na esquiva. Excelente golpe agora do Luiz, que voltou um pouco mais ativo. Percebeu que golpear primeiro é a chave dentro dessa luta. Chute baixo do alemão. Veio a resposta do Luiz Lima para cima dele. Agora com as costas na grade. O alemão tenta colocar a pressão. O Luiz Lima não quer saber de perder a sua invencibilidade na noite de hoje. Uma briga aqui na grade. O Luiz tentando fechar a pegada atrás para tentar uma queda. Agora caiu para o single. Vamos ver. Aí o single lag. Faz uma defesa muito boa na grade o Evendo Barbosa. Consegue usar todo o corpo que ele tem, toda a altura que ele tem. Esses 5 centímetros a mais está fazendo bastante diferença nessa troca de força. Realmente o alemão tem 1,80m. O Luiz Lima 1,75m. Um pouco mais alto aí. O alemão que tem o calção preto e amarelo. Chotes preto e vermelho do Luiz Lima. Para a galera das antigas é o shortinho do Anderson Silva, né? É, exatamente. O Spider. 3 minutos para terminar o segundo round. Boa sequência agora do Luiz Lima. Fechou o olho, mandou direita, esquerda, cruzada. Entrou bem ali para cima do alemão. Que vem ali para a luta agarrada, solta a joelhada. O alemão percebeu que o Luiz voltou melhor para esse segundo assalto. Vinha dominando as ações ofensivas na luta. Já foi para o clinch. Já vai tentar provavelmente uma queda para virar esse combate. Porque no segundo assalto não está indo para o lado dele. Mais uma ajoelhada do alemão. O árbitro acompanhando de perto ali. Pode até interromper, mas ele vai vendo que vai tendo golpes do alemão. Agora os dois se separam, vão para o centro do cage. Chute baixo do Luiz Lima. Os jabs ali, o alemão. Luiz Lima, atento. Sabe que depois desses jabs aí, pode ver golpes pesados de direita. Bom contra a golpe agora do Luiz Lima. Lindo chute! Sensacional! Luiz Lima, que chute incrível! Que chute incrível do Luiz Lima! Por pouco não apagou o Evandro alemão. E agora vai para o pescoço o Luiz. Vai para o pescoço. Vai tentar a finalização. Parece meio fora de sintonia ainda o alemão. Vai tentando se aproveitar o Luiz Lima. Não consegue. O Evandro Barbosa teve uma pegada na perna do Luiz Lima ali que foi inexplicável a importância porque conseguiu virar. Que chutaço do Luiz Lima! Inacreditável! Tirou da cartola esse chute. Mas o Evandro Barbosa, eu vou te contar também, Guilherme, que cara duro. Já está por cima no solo nos 100 quilos e já foi de oprimido para opressor. Impressionante, né? Como se recuperou rápido ali o Evandro Barbosa, o alemão, após sofrer esse chutaço do Luiz Lima. Já se levanta, ó. Se levanta. No single leg vai tentando derrubar ali o Luiz Lima. O alemão sai. Volta para a luta como se nada tivesse acontecido. 40 segundos para terminar o segundo round. Budaça para você ligado com a gente no site, no aplicativo do Future FC. Agora o Luiz está aceitando muitos golpes. Não pode deixar. Lá vai o Evandro. Conseguiu uma excelente posição para esse finalzinho de segundo round. Luiz Lima não quer saber de luta, mas não nesse segundo round. 15 segundos vai tentar superar o tempo passar. Posição de vantagem ali do alemão. Grande segundo round. Vai terminar. É fim de segundo round. E o destaque fica por conta do chutaço do Luiz Lima dando um knockdown aí para a conta. Com certeza um chutaço impressionante. Quando a gente já ia falar que o Luiz tinha ido bem no contra-golpe, ele conseguiu melhorar a situação dele acertando. Nossa, que chutaço impressionante. Que recuperação do Evandro também, né? Que caiu aqui na nossa frente, olhando para o nada com uma vontade de segurando a perna do Luiz Lima com todas as forças que ele tinha. Impressionante. Uma lutaça. Na minha contagem, 10x9 agora para o Luiz Lima. Consegue empatar a luta no geral. E o terceiro assalto. Eu estou muito ansioso. E a gente está, como eu já falei, no melhor lugar da casa aqui na Remair. A gente está aqui do ladinho vendo tudo. O chute aconteceu a menos de 2 metros da gente. Tem como você imaginar isso. Foi demais. Chute incrível. Incrível mesmo. E você conferindo os grandes momentos aí desse segundo round. E todos esses grandes momentos do evento vai estar no aplicativo do Future. Baixe agora. Future FC App. Só baixar. E aí ter os highlights, as fotos, as informações. Tudo que rolar hoje vai estar durante a semana aí no aplicativo do Future FC. O Future FC App é uma febre tão grande que agora eu vou mandar um beijo para minha avó e para minha mãe. Porque as duas tem no próprio celular. As duas baixaram. Baixaram, estou assistindo. A minha avó que lembrou minha mãe de baixar, para você ter uma ideia. Vovó do Tasso está gigante. Qual é o nome da vovó? Um beijo para a dona Cléia e para a dona Dani, minha mãe. Essas estão dando aula. Baixaram o aplicativo e estão vendo numa boa. Onde elas estiverem, elas se estão acompanhando. Vamos para o terceiro round. Os lutadores se abraçam e depois já vem com a brincadeira. Vem para cima, alemão. Começa, contudo, o terceiro round. É o round decisivo do duelo. Essa aqui, por enquanto, é a luta da noite, né, Guilherme? Com certeza. Abrindo, contudo, aí, essa segunda metade do CAD de lutas do Future FC MMA 2. Nossa, que cruzado do Luiz Lima se pega em cheio. Poderia ser mais um knockdown a favor dele. Agora, ele só não pode tentar esses golpes solos, né? Não pode tentar esses golpes sozinhos. Ele tem que combinar. O Luiz precisa preparar esse golpe de definição, como o Evandro costuma fazer. Ele costuma debiar, tentar alguma coisa. O Evandro ainda não conseguiu encontrar esse golpe de definição, o golpe final. Porém, compensa em muita velocidade, domínio de espaço e, com certeza, posições muito boas no solo. Raspagens também muito boas. O Evandro fazendo uma luta muito convincente, enquanto o Luiz também. Realmente, escolha dos hábitos aí, se a luta for pra pontos, vai ser a mais difícil da noite até agora. Pois é, imagina eu que tenho que pontuar também. Eu tô perdido. Por isso, esses três minutos e meio finais aí serão decisivos. Bom chute do alemão. Não pegou em cheio, mas pegou. Chute na linha de cintura agora do Luiz Lima. O Evandro voltou muito bem pro terceiro assalto. Tá dominando a distância. Encontrando uma casa pra esse jab dele, né? Agora voltou. Um jab direto e vai mantendo a sequência. Linda sequência, linda sequência do alemão. Linda sequência. Vai pontuando. Sabe da dificuldade, né? Do aperto. O equilíbrio que tá a luta. E que pontuar. Nesse round é imprescindível. Não, e lembrando sempre que o Luiz Lima nunca foi pra decisão, né? Já tá chegando uma parte da luta que ele não tá acostumado a ir. Não costuma a chegar às partes finais, às partes derradeiras, né? Também vale a gente ficar de olho no gás dele. Com certeza. Atleta de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. O Luiz Lima enfrentando o paulistano Evandro Barbosa Alemão. Olha a sequência, olha a sequência do alemão. Vai castigando o narizinho ali do Luiz Lima. Vamos entrando aí nos dois minutos sinais de luta. Alemão com calção preto e amarelo. Calção preto e vermelho para Luiz Lima. Dez anos a diferença de idade entre eles. O Luiz me demonstra estar um pouco mais cansado enquanto o Evandro vai mantendo as ações da luta controladas até determinado ponto. Olha agora, também é uma boa combinação. O que o Luiz tem é isso. O Luiz tem uma excelente combinação, consegue golpes plásticos. Agora voltou com aquele overhand de direita que ele tá tentando já a terceira vez só nesse assalto. Mas de novo, o Luiz precisa, quem sabe, dar uma respirada, respira 20 segundos que seja e volta combinando. Porque jogar golpes soltos, jogar golpes apenas um ou dois, não vai levar muita coisa. Lindo gancho agora do Luiz Lima. Mostrando que tá vivo no duelo. Chute rodado na linha de cintura. Vai tentando se soltar mais o Luiz Lima. Nesse 1 minuto e 15 final de luta. Momento decisivo do duelo. É a sexta luta do Future FC MMA 2. Ao vivo aqui de Indaiatuba. Um show de lutas, um show de transmissão pra você. Você está comigo, Guilherme Maia, com o Tarso Dória. Lindo golpe, lindo golpe de direita do Luiz Lima. 50 segundos aos finais. O alemão vai tentando encontrar a distância ali pra quem sabe soltar. Outro belo golpe. Antes que a luta termine. Se protege ali o Luiz Lima. O Luiz Lima tá abaixando bastante a cabeça. Quando ele faz isso, eu acredito que ele fica aberto a quem sabe um chute do Evandro Barbosa. Se o Evandro ficar atento a isso, ele pode terminar essa combinação de golpes em linha com um chute e quem sabe um knockdown nesse final de luta. Quem sabe até um knockout. 15 segundos. Tentou a queda, conseguiu. Conseguiu ali o alemão. Mais um ponto aí pra ele. Mais uma vantagem nesse duelo tão equilibrado. É fim de luta. Termina o duelo entre Luiz Lima e Evandro Barbosa alemão. Os dois aplaudidos pelo público. Uma luta de altíssimo nível, tá, Sudório? Melhor luta da noite até aqui. Uma lutaça. Dois atletas que vieram realmente pra desempenhar tudo que sabem. De dar um show pra quem veio até aqui hoje. Agora vamos vendo alguns lances desse terceiro assalto. Na minha contagem, o Evandro acabou vencendo esse último assalto. 10 a 9 de novo pra ele. Fechando um 29 a 28. Porém, uma luta muito apertada. Eu ainda não errei vencedor no Future FC. Na história do Future FC. Mas, hoje eu tô achando que talvez eu perca. Porém, na minha contagem, repetindo, 29 a 28. Evandro Barbosa. Porém, a vitória tá em boas mãos de qualquer forma. Com certeza. O presidente gostou, hein? Ó. Gostou, presidente? Assim, olha só esse knockdown agora congerado ali. Eu tô esperando essa, né? Foi realmente... Essa luta foi... Né, Diogo? Né, Diogo? Deixa eu falar. Como presidente tem aquele apelido de Van Damme, ele adorou aquele rodado de calcanhar. Não, presidente, desculpa, que é o Lucas Luticos. É uma figuranta... Pois é, né? Mas é isso mesmo. Se o dono do mandatário é Van Damme, nem imagina o que os lutadores não vão fazer, né? Nosso Dana White brasileiro. Vamos para o anúncio oficial? Vamos lá? Ah, eu quero saber... Eu quero saber quem vai levar essa, hein? Porque o duelo foi apertado, a decisão mais difícil até agora dos árbitros. Olha que legal, hein? O respeito dos lutadores, o abraço dentro do cage. Muito legal, muito legal mesmo. E agora, quem vai levar essa? Façam só as apostas. Luiz Lima ou Evandro Barbosa Alemão? Vamos para o anúncio oficial. E vamos ao resultado oficial do sexto combate da noite. Após três rounds de cinco minutos, um juiz pontuou 30 a 27, outro 30 a 27, e o terceiro juiz pontuou 29 a 28, declarando o vencedor por decisão unânime... Evandro Alemão Barbosa, 34 anos na sua décima segunda luta. Nona vitória na carreira contra o jovem Luiz Lima, de 24 anos. Primeira derrota, né? Aí do Luiz Lima. É com você, Tarso Dória. Pois é, primeiro, de novo, né? Uma salva de palmas para a melhor luta da noite até aqui, pelo menos na minha opinião. Não sei de vocês. Uma verdadeira guerra. Você sofreu aquele knockdown impressionante no segundo assalto e você ainda conseguiu sair com o braço erguido. É coração, é técnica, é raça? Qual é o segredo? Ah, é coração na ponta da luva, né? Tem que quitar um milhão. Então, isso, só até agradecer aos meus técnicos aqui, né? Jeovaldo Barreto, Vinícius Gaspar, que estão aí lado a lado comigo aí todo dia, né? E minha família que está me apoiando lá, não pode vir aqui, né? Está lá em São Paulo, lá na Zona Sul. Só até agradecer à minha esposa que pegou férias, passou 30 dias comigo. Sabe que não é fácil a vida de um atleta, né? Perder peso. Vim de 88 quilos, perdi 18 quilos, né? Só até agradecer à minha esposa por estar lá lado comigo. E é isso, né? Obrigado ao meu adversário, né? Tivemos uma guerra aqui dentro do octógono. E é isso, só até agradecer a todo mundo aí que me apoia. Uma verdadeira guerra. Entrando no terceiro assalto, na minha contagem a luta estava em aberto. Como é que você achava que a luta estava? Então, eu acho que eu fui mais agressivo no primeiro, né? No segundo round eu não consegui dar aquele giratório ali que eu fiquei bamba, as pernas caí. E graças a Deus eu recuperei rápido, né? Fui ali, revirei, fiquei por cima. E foi uma batalha, foi uma guerra, né? Só até agradecer. Parabéns pela vitória. Se eu tomasse aquele chute, eu já estava largado aqui até agora. Com vocês, Evandro Barbosa. Obrigado. Valeu, Evandro. Parabéns pela vitória. Equipe Puro Impacto Fight Jam de São Paulo.